é bem-vindo 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 mais um amigos fi é isso aí obrigado por atingir seus mil inscritos aí que em qual ontem passando a live agradecer muito a vocês aí que participam do canal e eu só não quero eu quero subir mas subir com humildade entendeu eu quero ajudar com humildade quero falar para vocês o seguinte nunca é tarde para recomeçar entendeu um outro projeto que eu tenho na cabeça procura ajudar procura dar oportunidade para as pessoas que vão começar a adolescência peca seu filho, seu sobrinho, seu irmão que seja, abre uma conta, abre, porque sem sabrina você já vai ter um bom projeto, entendeu e assim por diante é assim por diante passando essa park front aí para vocês aí eu acho o seguinte até esses tempos atrás não é querendo me desanimar está amanh очень muito bem ele está querendo o que tá se se agraindo é mesmo que a gente se agraindo é bem, é e aí e aí e aí Porque eu não conseguia checar, não conseguia ter retorno de like assim, aí Aí eu peguei e parei pra pensar o seguinte, não é só de like e vive Não é só de comentar, é de amigos que vai te fortalecendo nas palavras, na sabedoria Tipo, eu sei, o tanto que é duro a gente fica na frente de um computador tentando arrumar escrito, tentar arrumar um objetivo, é tão difícil que eu falo o seguinte, vamos ter muita força, a vez que se abre o canal, se abre, mas não desconta sua harva, não são inscritos, entendeu? Tem muitos canais que eu entro e muitos não, já falei bobagem, tem canal que eu entro aí, tem gente que não te tá nem um oi, aí tem pra entrar lá no seu canal, vou falar isso aí também, não me impede para estar aí no canal de vocês, entendeu? Não me impede, ah, passa no meu canal, passa no meu canal, gente, vira spam, vai pra caixa de spam, nós, sapta a nossa aplicação, então, faça o seguinte, não peça, deixa que vai até você, mas eu não vou. Tô fazendo essa live aí, vou continuar, mas faz mais um vídeo. Tchau, tchau. Fala, Fala, Fala E aí 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 Aí o pessoal começa a ter bastante inscritos Aya cai Aya cai Aya cai A pessoa começa a tirar bastante de espírito Ela começa a tirar Como a pessoa fala Então gente Faça isso Faça isso Faça isso Faça o seguinte Faça o seu truque Na rádio 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 Ну Procurar todos os canais e falar mais O que tá tendo mais hoje, gente, é a gente crescer Morre atrás, e deu certo Foi na onde que eu achei que ia no meu Luz Meu inscrito Fui fazendo isso Poxa, eu quero ajudar a quem que tá começando Pode vir no meu canal Vem entrando Tem Facebook Tem Facebook E tem o Strapio Só me procurar Deixa eu ver se tá fumando aqui, calma aí Tá 8 minutos É que a bateria tá câmera, tá dando pau Tá caindo É, tá te clicando na câmera toda hora Não vou escutar umas paradas de Facebook Pronto Ah, e não se está livre, gente Vou abrir Vou tá fazendo esse vídeo pra vocês A segunda-feira eu já quero ficar Pode ser mais vídeo Pode ser mais vídeo É aqui É, tá te clicando na câmera É, eu vou te ver É, eu vou te ver É, eu vou te ver E aí está aqui que eu vou falar com vocês, com essa cultura de paz. E hoje eu vou falar com essas palavras, e eu quero ver que fortalece. Eu vou falar com a palavra de paz. E eu vou falar com vocês. A primeira é a população do texto e vai até o fim. A primeira é a população do texto e vai até o fim. A primeira é a população do texto e vai até o fim. A primeira é a população do texto e vai até o fim. A primeira é a população do texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. O texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. A população do texto e vai até o fim. Eu vou fazer de tudo para ajudar vocês nas palavras, nas palavras, entendeu? Nas palavras, senão não adianta vocês falarem para mim, ah, me ajuda, que não sei o que, que não, 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 não. A minha vida é muito pior, né? Não, 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 não. A minha vida é muito pior, né, eu tenho seu outro lado para mim, ah, que eu tenho seu outro lado, você está sempre tão entendido, eu tenho seu outro lado. Agora eu vou sentar pra mim. Vai ser um outro lado. Eu não escutei, não escutei o modo de falar, eu escutei, eu pensei no que eu quero, eu quero crescer, eu sei que eu vou estar chegando no que eu quero, então foi isso aí, tem gente que crava ficha aí, crava ficha aí, crava ficha, e já está batindo o seu vento, então eu já bora para a pista, o cara já nasceu um vento, mas também. Eu não, eu estou querendo ensinar aos poucos, então se você quer crescer, faça o que vocês querem, desaparece na frente das pernas, ou vai, vai ser muito fracante, eu quero trazer mais um da minha pessoa, Ai, tá sabendo sim, eu quero que vocês bussem o vento,awn, tá. Vem, vem Fica, vem O celular tá caindo toda hora. Não sei se a bola tem um curso de trás. Então tá 10, tá 10, tá 10, tá 10. Então eu sempre vou procurar o próximo, sempre vou procurar o próximo, pra poder ajudar as palavras. Eu vou falar, eu não sou mais de consciência nem aqui, deixa aí que você tá aqui, calma aí. E aí 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 Tchau. 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 Tchau.